Saudade, Mia Couto Que saudade tenho de nascer Nostalgia de esperar por um nome Como quem volta a casa que nunca ninguém habitou Não precisas da vida, poeta Assim falava a avó Deus vive por nós Sentenciava E regressava às orações A casa voltava ao ventre do silêncio E dava vontade de nascer Que saudade tenho de Deus